É fato que muitas pessoas estão experimentando o Xbox Game Pass Ultimate pela primeira vez, e com isso, é claro, muitas dúvidas vêm à tona. O serviço que dá acesso a Live Gold e novos títulos do Xbox Game Studios no dia em que forem lançados, EA Play, da Electronic Arts e a biblioteca do Xbox Game Pass em seus dispositivos, ou seja, consoles, PCs e dispositivos androides através do xCloud, está fazendo muito sucesso e a gente vai tirar todas as suas dúvidas agora. Primeiro vamos aos pontos-chafes, o Xbox Game Pass Ultimate é o serviço por assinatura que une a Xbox Live Gold, Xbox Game Pass, EA Play e benefícios, que são chamados de Perks, ou Perks. O Game Pass Ultimate te dá acesso a tudo, você pode jogar todos os jogos da biblioteca no console, PC e xCloud em dispositivos Android. Além de, é claro, jogar online, bater papo com amigos e testar jogos de graça e muito mais. Os membros Ultimate tem acesso a Perks. São extras gratuitos, incluindo DLCs em jogos, consumíveis e ofertas de passeiros. O EA Play já está disponível no console. Alguns dos melhores jogos da EA também estarão disponíveis para membros do Xbox Game Pass Ultimate em dispositivos Android, via xCloud, que pra você que não sabe, é o serviço de jogos em nuvens da Microsoft. Agora, o que é a Xbox Live Gold que está inclusa no Xbox Game Pass Ultimate? Bom, a Xbox Live Gold te dá acesso a descontos exclusivos em jogos e DLCs. Permite que você experimente títulos que são liberados na sua versão completa aos finais de semana com o Free Play Days. Tem acesso à rede mais estável da geração para jogar e bater papo com amigos. E é claro, os Games with Gold. Todos os meses, os assinantes da Xbox Live Gold recebem 4 jogos para poderem baixar e jogar à vontade. São dois jogos do Xbox One e dois jogos do Xbox 360 via retrocompatibilidade. O Xbox Game Pass para PC, como o nome sugere, foi criado para os jogadores de PC e fornece acesso à biblioteca do Windows 10. Nele, você terá acesso ao EA Play no PC através do aplicativo da EA, sem custo adicional a partir de 2021. Agora, o Xbox Game Pass para consoles é a biblioteca de jogos em constante atualização com mais de 100 excelentes títulos que você pode jogar quando e onde quiser. E ele inclui acesso aos novos jogos do Xbox Game Studios. Ou seja, sabe aqueles 20 e poucos estúdios que a Microsoft tem? Todos os jogos que esses estúdios fizerem vão estar disponíveis para você jogar no dia do lançamento sem custo adicional. E claro, a biblioteca do EA Play também está inclusa sem custo adicional. São mais de 80 jogos da EA para você se divertir. Ah, e eu nem falei dos descontos exclusivos, vantagens para membros, jogos incríveis e opções de jogar em diversos dispositivos. Bom, mas vamos por parte, né? O que é igual independente da assinatura que você tenha? Existem jogos incríveis para você jogar com seus amigos. Desde títulos multiplayer, cooperativos, até cross-plataform. Se você está procurando algum jogo para aproveitar o seu novo console, como os que tem taxa de quadros mais altas, resolução 4K e tudo mais, você precisa dar uma olhada em Gears 5, Forza Horizon 4, Order in the Will of the Wisps e Tetris Effect Connector. E nesse fim de ano, Destiny 2 e Halo The Master Chief Collection também serão otimizados. Na verdade, quando esse vídeo sair, provavelmente eles já estão otimizados para aproveitar todo o poder do Xbox Series X e S. Agora, o que é EA Play que você tanto falou aí? Bom, eu já dei uma rápida explicação, né? Mas enfim. O EA Play faz parte da sua assinatura Xbox Game Pass Ultimate, que adiciona sem custo adicional, mais de 60 dos maiores e melhores jogos da Electronic Arts, como Star Wars, Jedi Fallen Order, FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed e por aí vai, com as franquias mais populares da EA, como Battlefield, Mass Effect, Skate e The Sims. Ah, e aqui fica uma dica para você, você pode instalar jogos em seu console ou PC diretamente do aplicativo móvel do Xbox Game Pass, ou seja, o aplicativo para celular. E é claro, novos jogos sempre são adicionados. No aplicativo do Xbox no Windows 10, você encontrará uma coleção chamada Em Breve, para jogos de PC, que você pode esperar em um futuro próximo. Da mesma forma, você pode utilizar o aplicativo de celular do Xbox Game Pass para encontrar a coleção em breve. E é claro, através das nossas redes sociais aqui no YouTube, no Twitter, Instagram ou Facebook, você fica por dentro de todas as novidades sobre o Xbox e muito mais. Agora que você já sabe tudo sobre o Xbox Game Pass Ultimate, que tal dar os primeiros passos com o console e aprender a compartilhar sua conta com outra pessoa? Assim, você divide a conta e o preço da assinatura cai pela metade. Dá uma olhada nesse vídeo que está sendo mostrado na sua tela como destaque agora, clica nele e vai lá. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui!